O consumo desse alimento todos os dias pode ser a chave para você melhorar a sua função erétil e a sua vida sexual. Um alimento milenar que você pode encontrar de forma natural em qualquer feira de esquina. É sobre isso que eu vim falar com você, fica comigo até o final, para você descobrir a quantidade certa para se alimentar e o que acontece também se você passar dessa quantidade certa. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. Se você se interessa em marcar uma consulta comigo, seja presencial, seja teleconsulta, independente de onde você esteja, link na descrição e QR Code na tela para agendamentos. Não é de hoje que alimento é visto como saúde. Você é o que você se alimenta. E desde Hipócrates, o pai da medicina, ele já falava, faça do seu alimento o seu melhor remédio. Então você é de fato o que você come. Então quando eu venho falar aqui de um alimento, de um alimento que uma comida, um tipo de alimento que pode ajudar na sua saúde sexual, é claro que é interessante ver, mas é importante que você fique claro na sua cabeça que a alimentação é algo muito mais complexo. Uma alimentação saudável é balanceada, ela é composta de vários alimentos, evitando algumas coisas que, sabidamente hoje, são deletérias para a nossa saúde, desde carboidrato em excesso, até produtos condimentados, industrializados, enfim. Então tudo isso tem que estar no mix e tem que ter uma média boa de alimentação. Eu vou falar de um alimento hoje, mas é importante que você, não adianta você comer esse alimento todo dia, na dose certa, se você também consome refrigerante, chocolate em excesso, enfim, carboidrato, tem uma dieta totalmente desbalanceada, desregrada. Na década de 80, começou a surgir o conceito de alimentos funcionais, que são aqueles alimentos que carregam nutrientes, que têm funções muito específicas no nosso corpo. O zinco, por exemplo, é um eletróleo que tem uma série de funções no nosso corpo e participa de mais de 300 reações no nosso organismo, e hoje ele é muito pouco encontrado na nossa dieta ocidental. Então muitas pessoas fazem, hoje em dia, suplementação de zinco, por exemplo. E dentro desse escopo de alimentos funcionais, eu vim trazer para vocês hoje o alho. É, o alho, de fato, o alho, o dente de alho que você compra em qualquer feira. O alho é consumido há mais de 6 mil anos e nessa época, em sociedades, em culturas egípcias e milenares, o alho já foi usado como salário ou até moeda de troca. Bom, falando especificamente do alho, ele é da família das liliáceas, né? Que, por exemplo, cebola, por exemplo, está da mesma família. E hoje em dia está bem sedimentado algumas propriedades que são importantes do alho. Primeira função bem sedimentada, ajuda na regulação da glicemia, né? Dos índices glicêmicos, ou seja, ajuda a controlar o diabetes. Segundo, controle da gordura visceral, através do controle do colesterol e seus derivados. Terceiro, controle e manutenção da pressão arterial. Quatro, a diminuição da agregação plaquetária. O que é isso, agregação plaquetária? Só para deixar mais claro, plaqueta é aquela substância que forma a nossa casquinha, né? Substância cicatricial. Para você formar uma placa de ateroma, uma placa de gordura no sangue, é importante que haja uma agregação plaquetária. Tanto que pacientes que já infartaram ou tem um stent e tal, eles tomam antiagregantes plaquetários para deixar o sangue mais fino, circulando melhor. Então, controle glicêmico, controle do colesterol, controle da pressão arterial, diminuição da agregação plaquetária. Deu para entender onde a gente vai chegar aqui? Se você não entendeu até agora, é porque você não entende muito bem de como funciona a sua ereção. A sua ereção é um fenômeno vascular. É a chegada de sangue no corpo cavernoso. É basicamente uma artéria cavernosa que tem que estar saudável e pérvia, chegando sangue nos corpos cavernosos e causando uma ereção de melhor qualidade, comprimindo bem as veias e causando uma ereção de maior durabilidade. Eu tenho aqui vários vídeos no canal de vasodilatadores, tanto naturais como o tadalafila, sildenafila, que melhora essa chegada de sangue no pênis. Se você tiver uma alimentação saudável, esse deveria ser o primeiro passo antes de você ir para medicações. Ter uma alimentação balanceada e saudável. E o alho entra como um grande aliado aqui, já que pacientes que têm uma disfunção erétil, uma ereção ruim de causa vascular, ou seja, porque não chega sangue no pênis, muitas vezes é porque eles têm tudo isso desregulado. Colesterol, obesidade, sobrepeso, glicemia alterada ou hipertensão, enfim. Tudo isso gera lesão vascular. Essa lesão vascular vai juntar a plaqueta ali e começar o processo da formação de uma placa de ateroma. Segundo a American Dietetic Association, você deveria consumir de 600 a 900 miligramas de alho por dia, o que dá basicamente um dente de alho por dia cru. Mas atenção, como a gente viu aqui, uma das propriedades do alho é a diminuição da agregação plaquetária. Se você já toma um antiagregante plaquetário, o AS, clopidogrel, já infartou, tem o estente e tudo mais, então vamos perguntar primeiro para o seu cardiologista se vai alterar alguma coisa. Porque se você faz uma suplementação dietética que diminui a agregação plaquetária, com mais o seu antiagregante plaquetário, pode facilitar sangramentos e dificultar a parada do sangramento. E para você que está com uma ereção ruim e está vendo esse vídeo porque quer melhorar, quer saber o que tem de natural, o que tem de produto, qual que é o passo a passo para melhorar a sua função erétil, eu tenho um curso sobre isso. Link na descrição, QR Code na tela, para que você entenda melhor e melhore a sua saúde sexual. Para complementar esse vídeo aqui, eu vou deixar um vídeo que eu falo sobre um suco que você deveria tomar todo dia para melhorar a sua ereção. Então, eu vou deixar um vídeo que eu falo sobre um suco. Então, eu vou deixar um vídeo que eu falo sobre um suco. Então, eu vou deixar um vídeo que eu falo sobre um suco.